Putaria na favela é o ritmo dos metralha, porra E aí DJ GR, quando tiver valendo tá gravando e quando tiver gravando tá valendo, caralho É isso mesmo, filha da puta Ele que tá no comando do som, DJ GR Ô GR Eu tô aqui no cachorro rado aí mesmo Soltando a boleira de rada nas cachorras Sente só gostosa, quica só gostosa Pega, mete firme na putinha que ela gosta Sente só gostosa, quica só gostosa Pega, mete firme na putinha que ela gosta Sente só gostosa, quica só gostosa Pega, mete firme na putinha que ela gosta Sente só gostosa, vai DJ GR, acaba com a fogão Sente só gostosa, quica só gostosa Pega, mete firme na putinha que ela gosta Sente só gostosa, quica só gostosa Pega, mete firme na putinha que ela gosta Sente só gostosa, quica só gostosa Pega forte firme e não te agargal agora Se não você gostou Yanks é a barra fofou DJ G.R. é bravão Faz do jeito que tu gosta O Buracê ele é bravão Faz do jeito que tu gasta Ele bota, ela pede, tira Ele tira, ela pede, bota Ele bota, ela pede, tira Ele tira, ela pede, bota Ele bota, ela pede, tira É de ela, pé de bota, é de ela, pé de tira É de ela, pé de bota, é de ela, pé de tira É de ela, pé de bota GR que tá no toque dessa cachorrada Ô GR! No toque da cachorrada ele mesmo Soltando a boleira de todas as cachorras Sente sua gostosa, quica sua gostosa Pega, mete firme na putinha aquela gota Vai DJ quer, arre,mentation com a fogosa DJ GR é bravão, faz do jeito que tu gosta O buraco ele é bravão, faz do jeito que tu gosta Ele bota, ela pede e tira Ele tira, ela pede e bota Ele bota, ela pede e tira Ele tira, ela pede e bota Ele bota, ela pede e tira Ele tira, ela pede e bota Ele bota, ela pede e tira Ele tira, ela pede e bota Ele bota, ela pede e tira Ele tira, ela pede e bota Ele bota, ela pede e tira